Alô, você! Eu sou Franklin Lobato e nós vamos falar sobre o crime de feminicídio. O feminicídio é a morte da mulher por razões de gênero, por razões de violência doméstica. Quando um homem mata a sua companheira, ele está praticando um feminicídio. E esse feminicídio pode ser consumado, se a mulher morre, ou ele pode ser tentado, se a mulher sofre uma tentativa e vive. Esse feminicídio também pode ser simples ou pode ser qualificado pelo motivo fútil, pelo motivo torpe, por asfixia, por recurso que tornou impossível a mulher se defender, por razões da condição do sexo feminino. Todas essas condutas são consideradas crimes hediondos e são julgados pelo tribunal do júri. Eu sou Franklin Lobato, promotor de justiça.